E aí pessoal, tudo bem? Bora fazer um chá de amendoim? Estou aqui com uma xícara de amendoim torrado e moído, meia xícara de leite em pó, uma xícara de açúcar, uma colher de amido de milho e um litro de leite integral. Vamos colocar todo esse leite, esses ingredientes aqui na panela. Desde já, se você for novo, peço para se inscrever no canal, deixa também o seu like para fortalecer o nosso trabalho aí e compartilhe também para que outras pessoas possam ver. Olha só, agora eu vou colocar aqui o amido de milho, é uma colher de sopa, tá bom? Você vai misturar muito bem esses ingredientes, uma xícara de açúcar. Se você tiver o leite condensado, você coloca uma caixinha de leite condensado. Mistura muito bem até dissolver totalmente aqui o açúcar. E já vou colocar aqui também uma pitadinha de sal, bem pouquinho, tá bom? Só para realçar o sabor. Meia xícara de leite em pó. Isso tudo você vai fazer com o fogo desligado, tá ok? Aí depois você vai, você vai ligar o fogo depois que dissolver muito bem esses ingredientes. Vou colocar aqui também um pouquinho de canela. Se você não gostar, não coloca. Vou colocar bem pouquinho mesmo, só para dar um sabor a mais no nosso chá de amendoim. Com esse friozinho que ainda está fazendo, pessoal, essa receita fica muito bom. Ela cai muito bem aí nessa época de frio. Agora sim eu vou colocar aqui o nosso amendoim. Você já compra esse amendoim torrado e moído no supermercado. Se você não encontrar, você pode torrar em casa e passar no triturador ou no seu liquidificador. E deixa ele bem moído mesmo. Aí você coloca no meio e vamos deixar ferver. Olha só, pessoal, já está fervendo aqui. Ferveu bem, já está começando a engrossar por causa do amido de milho, né? Que vai dar uma consistência muito bacana nesse chá de amendoim. E você vai mexendo ele fogo baixo até ficar numa consistência bacana que você queira deixar, tá bom? Olha só como está ficando, ó, bem. Já está encorpando, ficando bem cremoso. Eu não coloquei muito amido de milho para não ficar com muito gosto de amido de milho. Mas se você quiser o chá mais grosso, você pode colocar uma colher e meia de amido de milho. Aí vai ficar com a consistência mais cremosa, né? Mas para mim, dessa forma, já está bom. Eu não vou mais colocar. Olha só, vou colocar aqui agora na xícara para vocês verem como que ficou. Olha só, ficou uma delícia, muito bacana. Recomendo vocês fazerem. Quem ainda nunca tomou um chá de amendoim, faça que você não vai se arrepender, tá bom? Muito bom mesmo. E olha só, pessoal. Estamos com duas visitas aqui na nossa casa e renderam aqui, ó, seis xícaras. Ainda ficou um pouco na panela que daria uma xícara e meia. Rende bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No mais, um abraço. Fica com Deus e até o próximo aí, se Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.